Salmo 62 Nós vamos iniciar uma meditação com o Salmo 62. É um Salmo especial para afastar todo tipo de negatividade. É um Salmo de evocação da força divina. A gente respira bem profundamente para sentir essa força aqui agora, inspirando e expirando pelas narinas. É fundamental para a leitura desse Salmo, para a eficácia dele, que a gente possa confiar e entregar por completo aqui agora. Desde a respiração, a leitura do Salmo e após ele, total confiança entregue à luz que nos guia. Respira nisso. Inspira, luz, amor. Inspira amor e luz. Inspira alegria. Inspira felicidade. Inspira saúde. Inspira vida. Inspira e expira Deus. Pai e a mãe maior que nunca nos abandona. Nossa frequência elevada. A gente prepara para a leitura do Salmo 62. Ao mestre do canto, um Salmo de Davi. A minha alma espera somente em Deus, pois dele virá o meu socorro. Deus é minha rocha e a minha salvação, minha defesa, que não me deixa desesperar jamais. Até quando atacareis de forma traiçoeira o homem, que todos vocês sejam abatidos, como uma parede encurvada, uma cerca cair. Eles somente consultam como hão de derrubar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras. Com a boca bendizem, mas em seu interior amaldiçoam. Sei lá. Somente por Deus espera a minha alma, porque dele vem a minha esperança. Ele é a minha rocha, a minha salvação, a minha fortaleza. Não me desesperarei jamais. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza. A segurança é de meu abrigo. Confiai sempre nele, ó povo meu, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Ele é o nosso refúgio. Sei lá. Em vão se espalham as palavras dos homens, repletas de mentiras e afirmações dos poderosos. Pesadas imbalanças se igualarão à vaidade. Não confieis na opressão. E no roubo não deposites esperança. Mesmo que cresçam, não ponhais nelas o seu coração. Uma coisa Deus falou. Duas lições. Que o poder pertence a Deus. E que a Deus pertence a bondade. Pois retribuirás a cada um de acordo com os seus atos. Amém. Nós vamos voltando a fechar os olhos, sentindo a força de palavras mágicas, impossíveis de serem compreendidas pelo intelecto. São canções, cânticos de cura. E a gente percebe que toda negatividade se foi. A gente respira um pouco, inspirando. E expirando profundamente pelas norelas. Sentindo a força da paz tomar conta. A força da alegria. Todos os sentimentos positivos, amorosos, saudáveis. São bem-vindos agora e presentes. E aos poucos, entramos no silêncio total. Muito bom. E a gente se prepara para encerrar. Abrindo os olhos aos poucos. Sentindo a força da energia que juntos vivenciamos agora. Agradecendo a luz que nos guia. Muito obrigado pela vibração conjunta. Que seja a luz.